emagreça ou morra é mano se você é gorda e você vai ter que emagrecer mas aí como é que eu faço para emagrecer vamos ver agora que esse jogo que vai ensinar mano não sei que a tem que comer fruta hoje eu fico fitness do nada você não pode comer besteira tá bom minha meta é ser fitness ué ela parou hoje do nada começou a dançar rapaziada já deixa aquele lá que se inscreve no canal tamo junto e é nóis em mano ela pula sozinha ela pula sozinha mas e aí mas como que eu não vou comer velho tá na minha eu não consigo pular velho ela vai sozinha ela ela acho que eu tenho que comer o hambúrguer para poder quebrar a parede é isso mesmo a tá entendi entendi já já entendi já então eu não posso só ser um um bordo e o magro tem que ser os dois mano é equilíbrio né mano eu tenho que pegar aqui ó para pular ela tem que ser fitness para pular e aí eu tenho que ser fixe é para pular tem que ser fitness é para quebrar o vidro eu tenho que ser gordinho é isso aí pula aqui aí usa sanduíche para quebrar nossa maior ficou tipo gordo não dá dano assim né mano tem mais tem coisa mais está ali que isso e cadê o som do jogo não existe embora família agora já tô manjando em eu acho vamos pegar aqui para a gente ficar magro fica magro pula aí fica gordo por enquanto ficar magro vai ficar magro magro ó tem que ficar magro depois gordo magro gordo aí magro ai meu deus magro popular o magro popular beleza agora agora eu tô fitness nossa quem dera fosse assim mano a pessoa ai tô afim de ficar gordo comi um sanduíche mas é assim mesmo o o pai não é de ficar gordo funciona agora quero ficar magro vou comer um pepino é não vai mudar na hora é não vai mudar na hora né mano mas o que é muito ruim velho tipo a é muito fácil tipo ficar gordo e é muito difícil ficar magro mano porque tipo a maioria das pessoas né tem gente que tem a genética boa e tipo consegue emagrecer assim do dia para a noite e aí o sanduba caraca eu consegui a mãe eu me assustei no final é isso aí mano fica pensando em comida ou ficou meio doido assim mas ficou pensativo tá fitness vambora ficou no equilíbrio ela fica no equilíbrio ó tá ligado ela vai desfimando pega o maconha aqui ó que maconha mano tô canal para criança agora que é um canal infantil tá família então eu não posso pegar sanduíche não ficar gordo e vou cair esse jogo é meio preconceituoso né mano ou não porque ai só porque ele é gordo ele não consegue pular aí só porque ele é magro demais e fraco ele não consegue quebrar a parede o bagulho vai aumentando pepino ai desculpa legal que ela dança isso salva o jogo mano a dancinha a dancinha salva o jogo ai vai quebrar que susto me assusta maluca doida vai pula nacional mortal pega eu posso ficar gordão vou ficar gordão nessa aqui mano a mãe eu tenho que pular a nossa quebrou o filho a da hora que as fases não são repetidas mano as fases são são diferente mano não é um jogo repetido tá aí eu tenho que eu consigo pular aqui eu não posso no vidro eu não posso ficar gordo não no vidro você tem que ficar gordo não não posso ó eu não posso aí para quebrar eu preciso ficar gordo entendeu e aí pega aqui já passou na primeira fase pega o gordão aí fica magra aqui magra aqui aí gordão não é gordão aí é magro para pular isso é isso entendi entendi agora eu tô manjada ó o passinho ó o passinho deixa o like é nóis vamo bora vamo bora entendi já família agora magro 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 o prior saudades saudades de um big brother bom mano esse big brother aí não esse último big brother não que foi legal também não nossa eu vou muito cair aí ó vai ó é isso aí que libera tudo mano tá aí eu tenho que pegar pepino tá subindo aí aí pega tudo pepino nossa mas é muito rápido ali tá aí passei a primeira fase tem que ficar gordão aqui para poder pular quebra aqui é magro gordão aí pepino para poder pular ficar magro de novo pô família tamo manjando em ir usando gameplays está avançadíssimo o passinho é o melhor mano tá pega o pepino pula fitness pega o pepino de novo é isso tô pegando mais pepino que sanduíche e pega pepino de novo e vai e vai requebrando até o chão não pode pegar no pão vamo bora vamo bora vamo bora vamo bora vamo bora fiquei nesse aí pepino no pepino podia colocar outra coisa no lugar do pepino não pepino é tão ruim você gosta de pepino eu não gosto muito não sou muito fã não mano comenta aí você prefere um sanduíche ou um pepino eu prefiro sanduíche né mano porra aaa eu peguei os dois mano não pode equilibrar então bora tá aqui tem que ficar muito magro para poder pular isso aqui né nenhum nem gordinho consegue você aqui não manda tomar de bom eu acho mais de bom o gordão mãe aí aí e sai que é bem do velho cara eu afundei tão bom será que esses gordos gordo gordo eles afunda muito rápido acho que sim né e eu vou ser cancelado eu tô fazendo uma teoria aqui maluca né mano aonde na dama deixa o gordinho pai Gordinho Sam Ué? Ah, não entendi Tá bom, então vambora Esse aqui eu consigo, família Já peguei a manha Peguei pepino Eu tenho que desviar do sanduíche Porque é muito fácil ficar Como eu falei na vida real É muito fácil ficar Gordinho Ela vai conseguir pular? Conseguiu Nossa, como eu vou desviar disso? Meu Deus Só acho que tinha no chão Pega, pula Ué, como que eu vou pulado? Aí vai quebrando Só quebrando Aí pula no próximo Ela não vai! Nossa, quase que não vai, mano Aí quebra, aí pula de novo Meu mouse não coisou Quase que não conseguiu Tá aí, mais uma fase boa É só isso, jogo, mano Tipo, não dá pra comprar a skinzinha Nos outros jogos dá pra comprar a skinzinha, né? Vambora Ó Ixi, amei toda dificuldade Pula aqui Pula Pula O gordão não ia conseguir aqui não, mano Vai Pega Nossa, tem que ter como Tomar Ai Ó Ó Vai, consegui no último Meu Deus, como é que eu vou cumpular isso? Vai quebrar o bagulho Ela pula E ela pula muito alto Caraca É o Ai, duvidado do gordinho Caralho Nunca mais critico E aí, eu vou cair aqui, né? Eu vou ter que cair aqui, né? Não é possível É isso Nossa, tem que quebrar agora Aí, quebra o hambúrguer Ai, eu tô muito Tá muito bom esse hambúrguer, velho Tá muito gostoso, mano Não dá nem comer esse doido É porque é bom, mano Desculpa, família É coisa de gordo, né? Quando você é gordo Não dá pra negar, né, mano? Quem ficou gordo aí na quarentena Respira Quem não ganhou uns quilos nessa quarentena? Só Nem a Thay escapou Porque ela vai ter que crescer a barriga Aí cresceu a barriga com o bebê dentro Tá Vamos ficar no gordão aqui Acho que é bom ficar gordo Quando eu pular aqui Que ela pula mais longe, né? Aí, ó Mais alto É isso, família É, mano Eu não tô bem, família Eu tô me recuperando de uma De uma overdose Porque eu fiquei doente Menino Tinha de criança Esse canal de criança O cara falando de medo Não Desculpa, família Bom Boa Só mais uma Pra finalizar o vídeo O cara perdendo o canal Pra falar merda de novo Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui A censura A Thay é meu anticancelamento Vambora Vamos passar o sanduíche Não come Tamo de dieta Pega o pepino Tem que falar Essa vida é real Não funciona Ai, quem dera fosse fácil Vambora Ai, passa aqui Cuidado Ai, tem que quebrar agora Aí pega o sanduíche Fica magro pra poder pular Pipinão, pipinão Pipinão pra pular E depois o sanduíche pra quebrar É isso Pipinão Ai, meu Deus Eu esqueço aqui nessas partes Meu Deus Que desespero Aê, pô Consegui É isso, família Já deixa o like Desesperou No último ali Mas tamo indo bem É isso Eu me assustei, velho